Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Cachoeirinha, Pernambuco Quero mandar um abraço para o meu amigo Marcos Antônio, que é na cidade de Maranhuns Se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal Vamos ao preço do gado Bom dia Marinho Bom dia Luiz Primeira de luxo Marinho Primeira de luxo Tem quantos aqui Marinho? 15 bezerros Luiz 15 E o preço Marinho? Cobrando R$ 2,600 R$ 2,600 É, uns 15 Oh, 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 oh Só vendo o bolor ou vendo de individual também? Vendo também individual Vendo, né? Agora um gado está uns 40 dias aí apartado, entendeu? É um gado já um pouquinho de sentir, né? Já sentiu, né? Já sentiu, entendeu? É um gado da região? Da região mesmo, daqui de Lajeira Não vai sentir com o clima por aqui não, né? Não, vai não, de maneira alguma O preço mesmo é? R$ 2,600 R$ 2,600, né? Marinho, passa o contato aí, por favor É 87-9903-3466 Valeu Marinho Boa feira, obrigado Promete, obrigado E aí Marcelo? Tudo em hora? Firme, forte Tranquilo Tudo na paz E a feira hoje boa? A gente chegou agora, né? A expectativa é que ela seja boa, né? Eu sei Fico certo Torcer para isso, né? Isso aqui é meu sócio é é valeu valeu tem quantos aqui tem 22 tudo mais né é não tem umas fêmeas e o preço eu faço 2,4 cento ou no geral né 2,4 cento um pelo outro boa esse gado é de onde? é de Maranhão esse é muito bom graúdo vai vai o Marcelo se pode escolher é outro preço ou só vende o bol não a gente destaca a gente vende um vende dois do jeito que quiser aqui tem todo tipo de negócio é que nem a gente só faz sem comprar se não quiser comprar mesmo vai 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 acun vai vou ele é bom boa, boa de caçar Marcelo passe com ele, po favor lelelelelele eu oitenta e um 9 8 2 4 9 4 3 9 5 valeu Marcelo massacre valeu vai O que é o Elton? Beleza. Primeira. E a garrotada? Aí, para vender. Para como? A 3.600. 3.600. São 6, né? É. Ô, Elton. Oi. Faça o contato aí, por favor. 89249667. 81, né, Elton? É, 81. Valeu. Valeu. Boa feira. Obrigado. E aí, Carlinho. Tudo bom? Tudo bom. E a bezerrada? 23. Essa pareia aqui, tá, quanto? 9500. 9500. É. Vamos para o carro já, né? É o nosso carro. É. E esses mesmo cinzentos aqui? R$ 100.000. R$ 100.000. R$ 100.000. É. No caso, é esse aqui com esse, né, Carlinho? R$ 300.000. Esse e esse, né? R$ 3600. R$ 400.000. Ei, Carlinho. É esse? R$ 300.000. Com esse aqui, né? E esse de cá, no valor de quanto? R$ 9.000. Esse de cá, no valor de quanto? R$ 7.000. R$ 7.000. E esse daqui, R$ 9.000. Esse daqui, R$ 9.000. Com aquele outro lugar, né? Ô, Carlinho. Faça o contato aí, por favor. R$ 91.000. R$ 30.000. R$ 62.000. R$ 41.000, né, Carlinho? Isso. Valeu. Obrigado. E aí, Lucibeck? Primeira? Beleza. E aí, Marcinho? Beleza, porra? Já ganhou muito dinheiro hoje? Não, hoje não. Ainda estou conversando com essa boiadinha, mas o mundo está meio careiro hoje. Ô, Lucibeck, quanto está essa bezerrada? R$ 2.350. R$ 2.350? São dez aqui, é? Dez. Dez, belezinha. Dez, dez. Dez, meu nozinho. Ô, ela. Ô, ela. Ô, ela. Dez, belezinha. Ô, ô, ô. Tá valeu dois dias, cara. Tá valeu, mano. Tá valeu dois dias aí, meu pai. Valeu, Lucibeck. Valeu. Valeu, Marcinho. Valeu, valeu. Valeu. E aí, Adesso Poiadeiro Forte? E aí, meu irmão? Tudo bom? Beleza. Pela-feira hoje, o que é que espera dela? Rapaz, espera boa, se Deus quiser. Vamos dar uma luta para, se Deus quiser, ser a minha primeira. Vender tudo, né, Adesso? Se Deus quiser. Deixei aí para ver o que acontece, né? E a bezerrada, tem quantos aqui? R$ 58. R$ 58? É. Tudo mais? É uma febre, parece. E o preço a partir de quanto? A partir de R$ 2.000, R$ 2.500. Estamos a partir de R$ 2.000,00, né? R$ 2.000,00, é. Valeu aí o preço aí. E a gente tá mexendo aí, vamos mexendo aí. E vamos vendo o preço tudo, repara a gente do negócio. É só vim para o currar que tem negócio, né, Adesso? É, vim para cá e encontra os negócios aqui, que a gente desenrola. Deus quiser. SOFREÃO 0487 999359 Valeu Adelso, um abraço para a terceira Tá bom meu irmão, tudo de bom viu? Igual Tamo junto ai, agora tamo ai na parada Primeira Bom dia, tudo bom botão Quantas vacas trouxe hoje? 2, vai ter mais de uma amiga aqui É né? Quais são as tuas aqui? 7 de dito 7 de dito 10 de dito A tua é essa aqui Quanto essa ali? 4,7 de dito 7 de dito É no vila Veio aqui 5,500 E o leite dessa? Um balde 10 e um balde 6 de dito A primeira dá um balde de 6 E essa 10 né? Aqui ó No vila também Veio aqui No vila também Veio aqui Veio aqui ó Veio aqui ó Olha ali mas tem mais gado em casa Tem um bom em casa Tem um bom em casa Acho que eu escolhi lá Quanto as contato ai Alisson? 9669 1529 81 né Alisson? É 81 Olha Alisson Na hora Um abraço Bom dia Bilu Bom dia Primeira de luxo E apoio Graças a Deus E apoio Vida de saúde E apoio E essa pareia Bilu? Estão aqui para render e trocar por dinheiro Estão trocando por dinheiro por quanto? Estão pedindo 10,800 dele 10,800 Estão querendo quantas arroba na pareia? 35 arroba 35 arroba Ô Bilu Passa o contato ai por favor Que telefone? 93 75 52 23 Foi tu né Bilu? E apoio Valeu Bilu Obrigado Ó já chega tudo Pode ficar cair irmã só aí Nossa Só assim né Estou no jogo Eu não tenho coitinho de nada não Bom dia Rogério Bom dia Como é que você está? Estou bom graças a Deus Quantas vacas eu trouxe hoje? 4 vacas 4 vacas Quero vender Quero vender Essa aqui está quanto Rogério? Estou pedindo 7,500 7,500 e o leite dela? Tem 15.300 Duas tiradas? Uma tirada só Uma tirada só Quantas crias tem essa vaca Rogério? 3 filhos E essa outra aqui? 3 litros 3 litros Quantas cria? 1 primeira cria 1 tirada só E essa girolão aqui? Aí tem 20 1 tirada só também? Não 2 tiradas 2 tiradas? É Quantas cria? 2 da cria 2 da cria E o preço dela? 7,500 Sete quinhentos. Essa quanto é? Essa é sete. Sete. E essa aqui, quantas cria? Três cria. E o leite? Vinte litros. Vinte litros. Uma ou duas tiradas? De um, né? Uma tirada só. Ô Rogério, quantas cria? Quantas cria tem essa vaca, Rogério? Tem três cria. Três cria, né? Ô Rogério, faça o contato aí, por favor. Nove três, zero oito, quatro sete, zero dois. Oito um, né, Rogério? Oito um. Valeu, Rogério. Boa feira. Obrigado. E aí, Daniel? Tudo bom? Tudo bom, Arthur. E essa parinha, Daniel? Eu peço nove e quinhentos, mas tenho para se vender. Tem um choro ainda? Tem um choro. Tem um choro no bom, né? É verdade. Ô Daniel, tá fazendo quantas arrombas essa parinha? Trinta arrombas. Trinta arromba. Oito. Pode passar. Oito dois, meia, nove, trinta e dois, dezoito. Oito um, pré-fix. Oitenta e um, quatro. Valeu. Valeu. Obrigado. E aí, César? Tudo bom? Tudo bom? E a bezerrada? Uma é uma só de mil e seiscentos. Mil e seiscentos? E as menorzinhas? Uma vez são mil e trezentos. Mil e trezentos? E aí, César, passa o contato aí, por favor. Número do telefone. Entendeu? Vou pegar com teu pai, então, né? Uhum. Zero, quarenta e oito seto, nove e meia, quarenta e oito, noventa e cinco, zero e trinta. Oito um, né? É, oito seto. Oito seto, oito seto. Deve-te. 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 Quanta daqui, tá? Deve-te. Três duzentos. Três duzentos. Tem quantos, João? Doze. Doze. Onze. Ô, João, o gato faz quantas arrombas? Doze arrombas. Doze arrombas, né? Essa pareinha aqui não é tua, não, né? Né, João? Essa pareinha é tua, não, né? A pareinha é de carro. De carro. De carro, né? E o preço? De carro aí. Quanto? Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Ô, João, passa o contato aí, por favor. Sete e nove, set e set e set e set e set e set. Zero e três. Oito e um, né, João? Oito e um. Valeu, João. Valeu, mano. Um abraço. Bom dia, João. Bom dia, patrão. E as pareinhas, tá? Um e oito e set e cinquenta pelo outro. Um pelo outro, tá mil e oitocentos e cinquenta, né? É. Tem quantos? Onze. Onze. Um e oitocentos e cinquenta. 7,8,8,1 Valeu, irmã Boa dia, Abraão Tudo bom? Abraão, e esse touro? Esse touro é pra vender, 3 contos 3 contos, né? Mini boi Mini boi, melhor vim, sem muda nenhum 3 contos Abraão, passa o contato pro pessoal Comprar o boizinho 9,8,78,30,49 8,1, né, Abraão? É Valeu, Abraão Boa feira Estamos finalizando mais um vídeo Aqui na Feira do Gado de Cachoeirinha, Pernambuco Se você gostou do vídeo, compartilhe Deixe seu joinha Se inscreva no canal Um abraço a todos Fiquem com Deus E aí E aí Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!